Olá, eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e a gente vai dar continuidade aos jogos, as aulas do sexto ano, e a gente vai para a aula 10, e vamos falar sobre os esportes técnico-combinatórios. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho o que é esporte, o que é jogo, e entrar um pouquinho nessa classificação, que são os técnico-combinatórios, né? Vamos lá. Qual que é a diferença entre jogo e esporte? A principal diferença entre jogo e esporte está nos objetivos e nas regras. O jogo é uma atividade recreativa e as suas regras podem ser criadas ou modificadas pelos próprios participantes. O esporte é uma atividade física institucionalizada, com objetivos lúdicos ou profissionais, e que possui regras definidas por instituições regulamentadoras, né? Então vocês podem ver que dentro desse slide, depois vocês retornam para dar uma olhada melhor, é a diferença entre jogo e esporte, mas a gente pode levantar uma principal diferença, né? Os esportes, as suas regras, não podem ser modificadas ou criadas. Já o jogo, ele é um pouco mais lúdico, ele tende mais a ter essa modificação ou criação dentro do jogo. Então essa é a principal diferença. O que é jogo? Os jogos são atividades físicas ou não, realizadas como forma de entretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores e podem existir competições, mas essas não são sistematizadas. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégias de raciocínio, como jogos de carta ou jogos de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos, quando realizados para fins lúdicos ou de forma amadora, como futebol de rua ou pelada. Então ficou bem fácil da gente entender agora, né? Que alguns esportes, eles podem ser praticados em formas de jogos, né? Que eles são aquela forma mais lúdica, aquela forma mais amadora, né? Sem fim lucrativo ou competitivo. E o que que é esporte? Os esportes são atividades sistematizadas, realizadas com fins competitivos e que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. A maioria dos esportes estão relacionados às atividades físicas, como futebol, corrida e basquete, mas algumas exceções, né? Como xadrez, que também é considerado um esporte. Os esportes são frequentemente ligados à carreira profissional e à remuneração, né? Por isso é buscado um alto rendimento por meio de treinos. Então, como a gente tá falando já, né? Nos outros slides, o esporte, ele tem regras definidas e que não podem ser modificadas. Normalmente, tem fins profissionais, né? Lucrativos, remunerados e eles têm uma busca por alto rendimento, né? Dentro dos treinos, os atletas são bastante pressionados, são bastante treinados para fins de alto rendimento, né? Então, tem essa diferença de jogo e esporte. A prática de jogos e esportes. Para a prática de esportes, os atletas utilizam uniformes adequados e as competições possuem premiações, que podem ser medalhas, troféus, títulos ou prêmios em dinheiro. Também é necessário um local adequado para cada modalidade de esporte, como ginásios, campos de futebol, pistas de corrida, entre outros. Para a prática de jogos, não é necessário o uso de uniformes e, apesar de que muitos também existem competitividade, vencedores, não há premiações. Os jogos podem ser praticados em qualquer lugar, não necessitando de um espaço específico. Então, vocês podem ver que existem essas duas, essa outra diferença, né? De jogos e esportes. Os jogos, vocês podem praticar qualquer esporte, adaptando para o jogo em qualquer espaço físico, sendo em campos, no meio da rua, em ginásios, em uma sala pequena. Já os esportes, não. Eles necessitam de locais apropriados e específicos para aquela modalidade. E a gente vai falar um pouquinho das regras, né? Uma das principais diferenças entre os jogos e os esportes está nas regras. Na prática de jogos, as regras são flexíveis e, geralmente, são criadas ou modificadas pelos próprios jogadores. Já o esporte tem um caráter mais profissional e as regras são criadas por instituições regulamentadoras de cada modalidade, como federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Por exemplo, para o futebol no Brasil, temos a Confederação Brasileira de Futebol, né? Que é o CBF. Então, vocês podem ver que, como a gente falou anteriormente, as regras, elas têm essa principal diferença entre os jogos e as regras. Ficou bem explicado, né? No nosso slide. Vamos seguir. Temos as classificações, né? Como a gente está falando hoje sobre os técnicos combinatórios, existem outras classificações, mas hoje nós vamos falar sobre os esportes que abrangem essa classificação, né? Mas existem também os técnicos combinatórios competitivos e os não competitivos, né? Que a gente pode ver hoje no nosso slide. Esses esportes também podem, de forma mais ampla, ser denominadas de atividades motoras de situação, definidas como atividades ludomotoras que exigem dos sujeitos participantes antecipar as ações dos adversários. e colegas, se a atividade for em grupo, para organizar suas próprias ações orientadas a alcançar os objetivos das atividades lúdicas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes, né? As classificações, que tem os coletivos, que tem a interação com o oponente e o sem interação com o oponente, né? Os esportes coletivos em que há interação do oponente são atividades nas quais os sujeitos, colaborando com seus companheiros de equipe de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. E os esportes em que não há interação com o oponente são as atividades que requerem a colaboração de dois ou mais atletas, mas que não implicam a interferência do adversário na atuação motora, né? Então a gente pode ver que tem a com interação do oponente e a sem interação, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor nos próximos slides para vocês entenderem, né? Como é que funciona esses esportes coletivos com e sem interação do oponente? E a gente também tem os esportes individuais que também exigem a interação com o oponente ou não exigem. E a gente vai falar um pouquinho sobre. Os esportes individuais em que há interação com o oponente são aqueles que os sujeitos se enfrentam diretamente, tentando em cada ato avançar, alcançar, desculpa, os objetivos do jogo, evitando com contaminante que o adversário o faça. Porém, sem a colaboração de um companheiro. E os esportes individuais que não há interação com o oponente são atividades motoras em que a atuação do sujeito não é condicionada diretamente pela necessidade de colaboração do colega, nem pela ação direta do oponente. E aí eu vou citar para vocês alguns esportes coletivos e individuais que exigem ou não a interação dos adversários, né? Então, a gente tem a categoria dos esportes conjuntos, né? Sem interação entre os adversários, que são os esportes de marca, esportes de precisão e os esportes técnico-combinatórios, que é o que a gente está falando hoje. E a gente tem uma co-interação dos adversários, que são os esportes de combate, esportes de campo e taco, os esportes com rede divisória ou parede, né? E os esportes de invasão. Algumas dessas classificações a gente já falou em algumas outras aulas, né? E a gente vai falando sobre as que vocês ainda não conhecem. E o que que são os esportes técnico-combinatórios, né? São esportes que são comparados a beleza estética, né? E o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas. De acordo com os padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade, nós temos os exemplos, né? Todas as modalidades de ginástica, por exemplo, acrobática, aeróbica, artística, ritmo ou de trampolim, temos a patinação artística, o nado sincronizado, saltos ornamentais, o skate, slickline e o surf tem outros, né? Então, quando a gente pode ver os técnico-combinatórios, além deles terem que fazer os movimentos precisos e com um alto grau de complexidade, tem também a parte estética, né? Não adianta você fazer aquele movimento se ficou visualmente feio, vamos dizer assim. Então, aí, são essas as coisas que baseiam dentro do esporte técnico-combinatório. E a gente tem aí alguns exemplos, né? Que é a ginástica acrobática, ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, o nado sincronizado, a ginástica acrobática, aí a patinação no gelo, né? E aí tem o skate, o surf, o slackline e o salto ornamental, né? Então, esses daí são as imagens para vocês verem, né? Como é que funciona. Não vou citar um especificamente, a gente vai deixar isso para a próxima aula e a gente vai ficar agora com um vídeo de alguns esportes técnico-combinatórios para vocês entenderem melhor, né? Como é que funciona, no que é que são, o porquê que tem a parte estética, né? E porquê que é tão complicado. Tem esse alto nível de competitividade e tudo mais. Vamos lá. Tchau. 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 Mais uma linha corporal, muito bem Também treinando ao lado do rei, né? Exatamente, tem que aprender, né? Bastante coisa, corta o Zanetti Hora do Caio Foco total, foco total Uhul Muito bom Entra E impecável agora no resto Oh meu Deus, mais uma falha aí grave Porque ele deveria ir com todo o resto a parada de mãos Mais uma largada Apresenta boa dificuldade na série Tem um controle Tem medo de ser feliz, vamos lá Retomou muito bem Ótimo, ótimo desloque com câmbio A passagem pra cima da barra seguida De mais uma largada Apresenta mais dificuldade na série Boa execução até aqui, Caio Pega a velocidade pra saída E o duplo com dupla Uhul É isso Uhul Então vocês podem ver que alguns exemplos, né, vocês viram num vídeo, então dá para ter mais uma noção do que que são esses esportes, né, técnico-combinatórios, o porquê que existe, exige essa tal beleza dentro dos movimentos, né, então porque é totalmente estético quando a gente olha, a gente acha bonito, a gente quer executar, né, e a gente tem, a gente vê também que além dessa parte estética, tem esse nível de complexidade, né, nos movimentos, a gente vê algo muito bonito, mas a gente, ah, eu não consigo fazer isso. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que são os esportes técnico-combinatórios, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, espero que vocês tenham entendido e a gente vai exercitar um pouquinho agora. Após assistir o vídeo e a leitura do texto, responda, né, segundo os slides, o que são esportes técnico-combinatórios? E dois, cite quais são os esportes que fazem parte dos esportes técnicos-combinatórios, né, então a gente vai ficar com a nossa aula de hoje, vai ficar esse exercitando, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, a plataforma Eduque, para vocês terem acesso a todo esse material e até mesmo aos exercícios. Até mais! Legenda Adriana Zanotto